Lécio, Andrade. Sextou, meu irmão. Sextou. Como é que vai? Tudo bem que vai. Rapaz, sextou normalmente é um clima mais leve, né? É. Mas não aqui. Arestas já. Sempre tem as arestas. Você viu aí que nos bastidores já tinha... Já vi. É o trio, né? É o trio. Eu queria saber. É o trio que não se entende, né? Por que eles ficam sempre entrando em arestas e tudo mais. Mas ao mesmo tempo ficam se agarrando, são amigos aí. Amor e ódio eterno. É, justamente. Amor e ódio faz parte da vida. Deixa eu pegar aqui. O nosso... Boa tarde, meu povo. Sintonizado aqui no Jornal do Piauí. No CV Comunidade. Fiquem ligados que hoje o recado vai ser pra lá de especial. Principalmente pra você que é considerada terceira idade. Passou dos 50, dos 60. Hoje vamos dar uma dica pra você mudar sua vida. Porque geralmente nessa idade, aí vem a solidão, vem a depressão, vem problema de artrose, vem problema aí cardíaco, enfim. Mas hoje você vai ter uma dica sensacional pra sair desse marasmo de vida. É uma escolha de vida. E a escolha tá em suas mãos. Já, já a gente vai mostrar sobre isso. Aliás, essa é a mensagem que eu mais recebo aqui no WhatsApp em relação ao CV Comunidade. Quando o nosso Laércio Andrade vai trazer as imagens do forró do Anatoly. É hoje! Vamos pra ela, vamos lá. É hoje! Olha, esse forró acontece há muito tempo. Já aconteceu em vários locais. Tem outros forrós pra terceira idade. Mas esse do Anatoly é especial. Porque ele é tipo o seguinte. Lá não entra de bermuda, só é de calça comprida. Lá sempre tem uma merenda de graça. Que é biscoito salgado, doce, rapadura. E uma água bem geladinha. Mas tem outras iguarias que com certeza é que alimenta, né? Que dá assim energia pra aquela galera que geração dos 60, 70, até de 80 anos. Estão lá melhorando de vida. Então o recado é esse. Olha só, liberdade aí pro seu futuro tá em suas mãos. Depende da sua atitude. Bora lá, Jorge Jordani? Vamos lá! Vê esse forró rochado? Bora lá, deixa eu ver aqui as imagens. Vamos lá! Bota as imagens na tela aqui do nosso Jornal do Piauí pra gente trazer. Olha aí, esse forró acontece todos os sábados. Esse rapaz aí, ele mora lá no Zafoncim, né? Ele que conheceu essa timonense aí danada. Aí ficam dançando. Ele tem apenas 68 anos. É o Antônio Azevedo, do Centro do Zafoncim. E ela, minha gente, ela é a Zoraide. Ele tem 58 anos e mora lá em Timon. Atravessa a rua pra quê? Pra procurar divertimento, procurar alegria no forró dos velhos, né? Mas tem muitos personagens por aí. Paulinho e Evanildes. Cadê o Paulinho e Evanildes? É, o Paulinho e Evanildes. Cadê as outras imagens? Só tem ideia, minha irmã. Ah, o Paulinho e Evanildes vão entrar agora aqui as imagens do Paulinho e da Evanildes. A gente vai mostrar já, já. Olha aí, 80 anos! 80 anos o Paulinho e a dona Evanildes, né? A disposição aí, minha gente, tá com gosto de gás. Mal sabem eles que eles estão fazendo tratamento aí pra várias funções do corpo, né? Tá trabalhando coordenação motora, trabalhando o cardio e principalmente o psicológico. Eles se conheceram no forró há cinco anos, de lá pra cá, nunca mais se largaram. Mas se frequentam o forró há muitos, há muitos anos. Tem mais imagens por aí? Tem o... Esse rapaz aí, Rochard? É, Emanuel e Evanildes. Eu perguntei. Ei, qual é a sua profissão? Ah. Aí ele falou logo, começou a rir. Você vai emangar de mim. Eu sou segurança. Esse daí, o aposentado, segurança aposentado, sou o Manuel Ferreira. E a doméstica Raimunda. Sabe quantos anos ele tem? A mesma idade, os dois. 71 anos. Se conhecem há 15 anos. Conheceram no forró. E até de lá pra cá, riscam o salão por horas. O coração deles agradece, transborda de saúde. Olha que beleza. Quero mandar um abraço a todos vocês que apareceram, os casais que apareceram aqui, né? Nas imagens. Quero agradecer a todos vocês que já estão na nossa grande audiência. Obrigado mesmo. E eu acho, Lécio, que é importante a gente falar com as pessoas e os especialistas também. O que que eles dizem a respeito dessa atividade social que é o forró, que é essa troca, né? Que acaba acontecendo entre pessoas da terceira idade, Lécio. Olha, pois é. Eu fui atrás dos especialistas, né? A gente colocou vários personagens, mas não vai dar pra mostrar hoje. Só mostrou aí só os dois. Mas tem várias outras senhoras que dançam só, que compram aquela roupa, aquela roupa de domingueira, aquela roupa pra ficar muito mais aí nas festividades, vem de muito longe. Hoje, enfim, aí eu fui conversar com duas especialistas pra gente saber o que é que vai trazer de bom pra saúde desse pessoal, né? Enfim, eu fui atrás primeiro aí da geriatra, a doutora Lília Leitão. Ela viu as imagens, viu as imagens e vai falar um pouco aí desse comportamento do pessoal do forró da terceira idade. Cadê ela aí? Vamos ouvi-la. Para incentivar você da terceira idade a ter qualidade de vida através desse tipo de comportamento, fui falar com a geriatra, a doutora Lília Leitão. Ela viu as imagens e deixo um recado pra vocês. Nós temos que nos reinventar, né? A dança é uma excelente oportunidade de movimento, de socialização, né? De proporcionar esse envelhecimento aí saudável em que você interage, faz amigos, se relaciona, se conecta, né? Uma oportunidade de espantar depressão, ansiedade, sobrepeso, obesidade. Você faz uma atividade no corpo, né? Que é extremamente benéfica e saudável. Fortalecimento muscular, como já foi dito, equilíbrio, o raciocínio de entender o ritmo ali da música, né? Tem um estímulo auditivo, tem estímulo visual. Então, para a nossa cognição, para o nosso cérebro, para o nosso humor, é excelente. A terceira idade, ela reclama muito, assim, por solidão, né? Que os filhos vão trabalhar, ela fica muito só, às vezes a pessoa fica viúva ou não, né? Para trabalhar o psicológico, as pessoas têm que se permitir as oportunidades que aparecem, né? Com certeza. Nós temos que ter a capacidade de nos reinventarmos, né? A vida pede movimento, pede que nós possamos enfrentar as dificuldades com muita garra, muita vontade. E a gente precisa ocupar o nosso tempo de uma maneira de qualidade, né? De uma coisa que possa nos beneficiar no aspecto da saúde. Então, eu recomendo muito, acho que você tem que montar o seu grupo, formar o seu grupo de dança, ir para a dança, se movimentar, se permitir e proporcionar mais saúde para a sua vida. É, porque a gente vê aqui, são pessoas, não é só casal, né? Tem gente que vai lá, dança solta, sozinha, se soltando. Isso psicologicamente é muito válido para a pessoa. É, para a autoestima também, é um aspecto importantíssimo. A nossa saúde, ela depende de vários fatores, até o conceito de saúde mudou, né? Não é só saúde física, é mental, é emocional. Então, nós precisamos estimular atividades que proporcionem tudo isso. A fisioterapeuta Sara Monte, depois de ver a folia da saúde, também fala sobre o assunto. O idoso, ele não deve ficar parado, né? O processo de envelhecimento já leva a sarcopenia, que é perda de força e massa muscular. E quanto mais parado ficar, vai diminuindo também, vai aumentando o déficit cognitivo, de equilíbrio. E a fisioterapia também, ela vem para isso, para melhorar o equilíbrio, melhorar a força muscular. E a dança faz isso? E a dança, sim, o importante é se mexer, é não ficar parado, né? A falta da atividade física é que leva a ter esses déficits, né? De força muscular, de diminuição de amplitude de movimento de paciente. Então, deve realmente fazer atividade física para evitar ter uma perda de massa muscular, um aumento da amplitude de movimento, diminuição da amplitude de movimento. Uma dança, um forró como esse aqui, para os idosos, que mexe também com os membros superiores, também fortalece, em termos de ombros e tudo mais? Sim, com certeza. O fortalecimento, de forma global, tem uma eficácia maior nesse processo de envelhecimento. A fisioterapia também, ela faz a parte de respiração, né? Fisioterapia respiratória. O que é que a dança, o forró desse arrochado, que esses senhores ficam mais de uma hora dançando, aí traz de bem para o corpo? Porque aumenta a capacidade cardiorrespiratória, que é exatamente o que a fisioterapia faz também no treino muscular respiratório. E isso favorece a qualidade de vida do idoso. Tem que ter uma dança dessa daí para a senhora, coordenação motora, se segurar mais para evitar queda. Força muscular, melhora do condicionamento cardiorrespiratório. Então, é muito bom e muito importante para o idoso. Se permita, né? Se permita, a pessoa tem que se permitir, porque geralmente as pessoas... Ah, não vou ter um preconceito, eu não vou para o forró, quer que eu pensasse de mim? Gente, só tem senhor e senhora. Gente que vem de Parnarama, gente que vem aí de Curralinhos, que vem de Campo Maior, vem de todos os bairros de Teresina, compram roupa nova, tipo aquela domingueira mesmo, para sair, isso aqui é um evento para eles. E a felicidade está no coração de todos eles, que eu consegui o depoimento lá e conversei por várias horas com muitas pessoas. Então, o segredo é esse. Amanhã, tem forró do Anatoli, ali no Clube dos Sargentos e Soldados. Bem aqui mesmo, aqui no Cristo Rei. Então, é muito bom você ir, se permitir, se divertir, trabalhar sua coordenação motora, seu cardio e, principalmente, o seu psicológico. E também quero fazer aqui o registro da mensagem que chega através dos nossos telespectadores sobre o cemitério lá do Conjunto São Paulo, bairro Renascença. A reclamação é a falta de cuidado aí com as sepulturas. A turma faz limpeza, faz reforma e deixa os objetos jogados em cima dos outros túmulos. Aí fica difícil, né? As pessoas reclamam e com razão é preciso ter cuidado. Olha aí, é até falta de respeito com a memória daqueles que já se foram. É uma falta de respeito com os familiares daqueles que vão fazer as visitas. E aí nós estamos vindo aí de um período aí do dia 2 de novembro, que é o dia de finados, onde as visitas são maiores. Então, fica essa reclamação em relação ao cemitério do Conjunto São Paulo, na região sudeste de Teresina. Reclamação justa, Laércio. A gente recebe reclamações de vários pontos da cidade, de cemitérios, onde tem vários problemas, não é isso? Problema de segurança, onde as pessoas vão para lá para se esconder e fazer aí o mal. Também o mato, né, que geralmente é limpado mesmo próximo ao dia de finados. Em relação também a potes que as pessoas colocam flores, vasos com água, aí juntam mosquito nas lápides e tudo mais. Enfim, então é muito cuidado que as pessoas devem ter com todos os cemitérios da cidade ou em qualquer local que seja. Muito bem, Laércio. Eu quero fazer também uma história aqui. O senhor Humberto, hoje pela manhã, ele que trabalha ali no Parque Industrial, bem próximo ali do tratamento da água de Teresina, ali no Polo Industrial, bem próximo ali ao Parque Piauí. Ontem a gente colocou o Parque Piauí aqui, mostrando problemas de energia. Pois o senhor Humberto também falou para a gente que todos os dias, todos os moradores e as pessoas que têm a indústria lá no Polo Industrial, ali na Zona Sul de Teresina, sofrem então com a queda de energia a partir de meio-dia, vai até seis horas da tarde. Já queimou ar-condicionado, já queimou ventilador, muitas lâmpadas queimadas. Algumas pessoas já compraram até mesmo, como é que se chama aquele... Geradores? Gerador, gerador para gerar energia, né, para tentar equilibrar a luz, que lá cai energia e não segura nada em muitos eletrodomésticos queimados. Pois bem, senhor Humberto e todo mundo daí, entramos em contato com a Equatorial e a Equatorial manda a seguinte resposta para todos vocês. Atenção ao Parque Industrial da Zona Sul e também outros locais onde esteja acontecendo oscilação de energia. Uma equipe está sendo encaminhada para analisar a rede elétrica que atende a região lá do Parque Industrial. Muito bom. E caso necessário, serão programadas as mudanças necessárias. Já referente a possíveis danos elétricos, a Equatorial comunica que os clientes podem solicitar o ressarcimento do aparelho por meio da central de atendimento no 0800, 086, 0800 ou então no site da Equatorial, energia.com.br. Em uma das agências também pode ir presencialmente. Todo o processo de ressarcimento é seguido de acordo com a resolução normativa lá da empresa. A norma também estabelece que o cliente deve solicitar o ressarcimento em até 90 dias do ocorrido, contados a partir da data da provável ocorrência do dano elétrico. No período do agendamento, os equipamentos reclamados não podem ser consertados, com exceção geladeiras ou outros equipamentos essenciais à vida. E o não cumprimento dessa orientação poderá ser motivo do interferimento do pedido. A distribuidora tem até 20 dias corridos, contados, a partir do deferimento do pedido para ressarcir aí as pessoas que fizeram esse encaminhamento de eletrodoméstico queimado, tá bom? Tá aí o recado então, não só para o Parque Sul, ali para o Parque Industrial, na Zona Sul de Teresina, mas também para Pedro Freitas, que tem também constantemente à noite, oscilação de energia. Para o Parque Piauí, que também constantemente tem oscilação de energia. Então, junto com o CB Comunidade, você mesmo pessoalmente, vamos então atrás da Equatorial, que ela dá resposta e fica, quanto mais pedido, né, ela se sente aí mais aí na necessidade de atender a população.